Olá pessoal, hoje vamos ver como é que a gente pode usar o Node para acessar serviços disponíveis na internet. Isso no nível mais baixo possível, utilizando o módulo NET. Então, eis aí, ou seja, veja bem, a gente quer ver o Node como cliente, não como servidor. Qual a utilidade disso? Uma série de serviços, nem todos via HTTP, alguns via outros protocolos. Eu vou mostrar via HTTP porque é mais fácil de vocês conhecerem e eu vou explicar rapidamente o protocolo o mais simples possível. Mas isso serviria para qualquer protocolo. Então, temos aí uma listagem onde a gente vê NET e REQUIRE NET para ficar com o módulo NET disponível. Então, um SOCKET cliente a gente cria com NET SOCKET com S maiúsculo como está aí nessa linha S. Deveríamos ter a VAR, VAR S, a IOLET S, mas tudo bem. Depois, a gente pode fazer o que quiser com esse SOCKET. Por exemplo, conectar ele dando uma porta e um domínio. A porta 80, que é a porta de HTTP, default, não é a porta para um servidor web. E o domínio, nós vamos usar o conhecido google.com.br, que é o site de pesquisa da Google, direto no Brasil. Por quê? Porque se eu usar o google.com, ele detecta que eu estou no Brasil e vai mandar um redirect para mim. Eu quero evitar esse redirect para não distrair o objetivo da gente principal. Então, depois eu vou dar um write nesse SOCKET. O write já faz parte do protocolo HTTP. Então, eu vou dar um get, que é um verbo que vocês provavelmente já conhecem, seguido da página que eu quero, quer dizer, o endereço pet completo da página, que é www.google.com.br, que é a raiz, e em seguida o protocolo HTTP 1.1. Eu poderia colocar aí 1.0 também, mas não faz muita diferença. E dois new lines. Por quê? Porque eu tenho que encerrar essa minha comunicação. Isso é coisa do protocolo. Se eu botar só o new line, ele fica esperando a continuação do comando. Então, o segundo new line, uma linha em branco, significa não tem mais comando. O comando está pronto. Então, eu vou usar eventos. O evento data é quando tiver alguma coisa disponível. E eu vou logar isso aí, só que vem em forma de buffer. Eu preciso transformar em string. Então, o d é o data, não é o buffer, to string. E estou só mostrando na console. E quando terminar, eu quero dizer, ó, recebi um N. Quer dizer, o outro lado terminou a comunicação. Feito isso, eu finalizo do meu lado a comunicação. Essa comunicação é duplex. Eu estou finalizando só o lado que recebe. Então, vamos ver agora o que acontece com a tela em uso normal, em velocidade. Ali, a gente estava só analisando o código estaticamente. Agora, vamos rodar isso com o node. E eu vou botar um most para vir a página, a gente conseguir fazer um browserzinho nela. Certo? Andar para um lado e para o outro. Então, rodei aí, só que clique, pipe, most, no shell do Linux. Tá? Então, ele está rodando. Vamos ver aí, ele voltando o resultado. Demora um pouco, ele está indo buscar lá no Google. Então, vocês veem aí, HTTP 200, que é a resposta, o status. Vamos mandar, está aqui a página. Certo? Transfer em code chunker, em pedaços, né? Terminou, o end recebido no final, pronto. Então, a página foi totalmente obtida. Certo? E terminou. E com isso, finalizou também o nosso vídeo. É bastante simples. E com isso, vocês aprenderam a usar Socket como cliente no node. Espero que tenham gostado. Deem-me um like, se for o caso. E, por gentileza, se inscrevam no canal, quem não estiver inscrito. E até a próxima.